É isso aí de uma sua Maison Fala, Aterráquios, continuando as novelas de 1965 da TVTubi, pois foi um ano que ela produziu várias novelas, vem mais uma novela hoje, é isso aí, uma novela bem interessante, com nome sugestivo, é A Cor de Sua Pele. Vamos lá, o original de Abel Santa Cruz, adaptado por Walter Jorge Dust, com direção de Vanda Cosmo. O enredo focaliza três irmãos de uma mesma família muito rica, um dos quais Dudu, Leonardo Vilar, introvertido e tímido, tem de renunciar à mulher que ama, a bela mulata Crotilde, vivida por Yolanda Braga, em razão do preconceito racial. Essa introdução marcou a estreia nas telenovelas do consagrado ator Leonardo Vilar e da mulata Yolanda Braga, que já havia participado de vários shows na TV. Ainda no elenco, Sebastião Campos, como Caio, Patrícia Maio, como Regina, Sérgio Galvão, como Felipe, Guilmar Gonçalves, como Adelaide, Carmen Joia, como Alice, João Monteiro, como Eusébio, Marcos Pronca, como Margarine, isso mesmo, Margarine, a Araquém Saldanha, como Cervo, Jacinda Silva, Jean Carlo, Paulo Pereira, a sonoplastia foi de Sala Tiel Coelho, a direção de TV de Tito Bianchini e produção de Vanda Cosmo, exibida de 27 de julho a 20 de outubro, às 19 horas. Bom, e aí temos um trecho aqui de uma crítica naquela época, uma crítica era de Mariazinha Congilho, ou Congilho, da coluna TV Notas, revista São Paulo na TV, de 16 a 23 de agosto de 1965. João Monteiro, bem como português, Yolanda Braga, que parece-nos se inicia, está vendo-se, não destoa, Guilmar Gonçalves está excelente, e Leonardo Vilar empresta agora seu talento à TV. A novela parece ir de encontro ao desejo da maioria de seus entusiastas, com interesse que se renova. Então é isso aí, né? Tem até algo em português meio ali, né? Que se destoa, né? Ou para não se destoar, bem interessante. Bom, e aí tem uma chamada da novela, que era usada naquela época para anunciar, quando a novela iniciava, ou mesmo durante a programação, chamando a atenção do público. E era assim. Em teus olhos rasgados, reflexos filhinhos, na poupa dos teus lábios, as sementes brancas dos teus dentes, em tua graça morena, uma sugestão de amor exótico, A Cor da Tua Pele. Interessante, é bem interessante a época, né? Aqui no final, o nome da novela é A Cor da Tua Pele. Mas aqui no texto da chamada da novela, no final, está A Cor da Tua Pele. Bom, de qualquer jeito, é A Cor da Pele de Alguém. É isso aí, gente. Bom, interessante porque eram tempos diferentes, né? As novelas eram um pouco mais curtas, e, de repente, tratavam ali como uma questão racial, já naquela época, daquele tempo, né? Até hoje, PexService que não mudou basicamente nada. É isso aí, gente. Vamos continuar falando das novelas de 1965. Ainda falta, deixa eu ler. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco produções, gente. Vai ser mais cinco vídeos, porque são textos não tão grandes, mas também não são pequenos, pra aí a gente não fazer do vídeo uma coisa muito grande. Mas é legal porque são novelas que fizeram sucessos, né? Fizeram sucessos, não. Fizeram sucesso, né? E estão aí, até hoje, ali numa memória de muitos que viram, ou daqueles que não conhecem, pesquisar o que é a história da telenovela. E este mês, a nossa televisão brasileira completa 70 anos. É isso aí, gente. Até o próximo Fala Terratos. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu questionamento. E não se esqueça do quê? dos Piranderos às quartas e aos salvos. Também se inscreva naquele canal, deixe seu like lá, prestigia-nos, estamos aí. Até o próximo Fala Terráqueos!